E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então hoje eu vou gastar um tempo para fazer o modo campanha. O modo... Então, vamos lá. A gente vai fazer o modo... Olimpíada dos Faustão, né? Mas antes de mais nada, vamos fazer o passo a passo. Bumseki! E aí, já peguei aqui tudo isso aqui. Eu faço isso aqui todo dia, infelizmente. Ah, o que mais? Vamos pegar aqui. Clean. Hoje deve ter zerado, cara. Para comprar peças do quebra-cabeça. Eu faço isso aqui todo dia. Eu estou quase alcançando um milhão, né? Beleza. Boa, 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 boa. Vou, 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 vou. Esse aqui... Vamos para a base. Oh, Marie... Marie-Anne quer falar comigo. Cadê a Marie-Anne? E aí, Marie-Anne? Vou dar Skip. Não tenho paciência. Acho que não tem mais o que fazer aqui, né? Ok, já fiz tudo. Ah, tem que fazer o... A personal life. E aí, o resto é uma xinxingue. Ok. Vamos ver o que eu posso upar aqui. É xinxingue. Ela é muito gata. Beleza, agora vamos fazer o modo... Campanha. Mas antes, você vai fazer o gigalink. Eu tenho que estar hard. Alright. Eu vou com a Fanny. Eu vou com a Fanny. O que é esse negócio aqui? Vou convidar algum... Go, go, go. Eu vou com a Fanny. Eu vou com a Fanny. O que é que você tem que fazer com um tempo? Quem é o que é que você está fazendo? Ah, o que é que você está fazendo? Tchau, tchau. Ara, ara. 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 Ara, ara. Ara, ara. 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 Ara.